Você saiu e falou que nunca mais ia voltar Queria ser feliz sem mim, tá bom? Eu duvido, juro que não é praga minha, mas não vai encontrar Alguém que te ama e tanto se quer, então vá Eu duvido Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você esclavou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Bem feito Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos O bem feito Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez O bem feito Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação 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 Ninguém mandou se aventurar, cair em tento